Olá pessoal, mais um kit vapor de gasolina Flex Konami instalado, hoje é numa Eco Sport e ele não tá funcionando ainda, já foi instalado aqui, tá tudo certinho, só não tá funcionando ainda que eu tô com esse tempo de injeção aqui ó, 3.4.5 variando, eu vou completar com a gasolina no reservatório e já volto aí com vocês pra gente ver o que que vai dar aí, ok? Pessoal voltando aqui com a Eco Sport, 1.6 aqui já tá o reservatório, já borbulhando, kit vapor de gasolina Flex Konami, já tá aqui borbulhando, e aí o tempo de injeção já baixou, tá variando entre 3.1, 3.9, 2.9, chega até 2.5 assim mais ou menos, e aí depende, nós vamos esperar a ventinha ligar aqui que aí ele vai dar o kit certo pra nós, entre o mínimo e o máximo, mas qualquer coisa é isso aí, qualquer coisa aí alguém quiser é só entrar em contato, 05197899250, ok? até mais gente